E aí, chegou a hora de eu montar aqui, iniciar a montagem do motor 1KD-FTV, tá? Dessa Toyota Hiluxan 2006, né? O primeiro vídeo foi postado aí na página, tem quase 400 comentários, né? E o motor já chegou da retífica aí, ó, tá? Não precisou trocar bielas, as bielas todas estão boas, o Vira Prequim também não precisou trocá-lo, né? Ele recebeu um passe aqui na parte da biela, foi pra 0,50 e no fixo ficou 0,25. Cabeçote todo retificado, calibrado, o bloco foi encamisado pra ser usado pistão novo. E as bielas também não precisou trocar, tá? Eu achava que uma biela não serviria mais, mas é pra isso que serve a retífica, né? Eles lá que vão dizer se a biela serve ou não, tá? E aqui eu já tenho as peças pra montar o motor, ó, certo? Quanto será que foi gasto aqui, hein? 20 mil? 30 mil? Será? Tá bem longe disso, hein, ó. Até bomba de óleo original vai entrar, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, um jogo de pistão Malley, tá? Já vem com anel de segmento, já vem com os pinos e as travas, né? Não tinha tudo em um lugar, então a gente teve que ir catando em vários lugares, tá? O que é que acontece? A gente pagou por esse jogo de pistão Malley aqui, ó, tá? Ó, fabricado no Brasil. 3.06, ó, o motor 1KD, ó, e por esse bronze de biela aqui, ó, fabricado em Israel, ó, bronze de biela, 0,50. Junto com esse jogo de pistão, nós pagamos aqui por ele, ó, 1.166 reais, tá? As duas peças, tá? O jogo de pistão e a bronzina de biela, tá, ó. Porque aqui onde a gente foi, na distribuidora do nosso estoque, não tinha tudo. E aí a gente teve que ir em outro lugar. Tá aí, ó. 1.166, ó. Cadê? Você vem descrevendo aqui, ó. Ó, pistão com anel, jogo com 4, bronzina de biela 0,20, né? 0,25, né? Cadê aqui? Mas tá aqui, ó, 1.166 essas duas peças, tá? Beleza? Pronto. Aí aqui a gente vai usar um jogo de junta completo do motor, ó. Junta de cabeça de aço da Malley, tá, ó. Jogo de junta do motor completo aqui, ó. Aqui a gente comprou na Autoforte Nordeste, ó. Vamos ver aqui. Cadê? 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 Ó. Jogo de junta Hilux 3.0, bababababababá, ó. R$ 289, tá? O jogo de junta completo com todos os retentores, tá? 2, 8, 9 e 24 centavos. A junta do cabeçote a gente comprou separado. Porque a gente vai usar uma outra medida de junta, né? Pela junta de cabeçote, que é de aço, ó. Ela é da Malley, né? Também. Nós pagamos, ó. R$ 174, tá, ó. Ó. Junta cabeçote, Hilux 3.0, bababababá. R$ 174, beleza? Aqui tem, ó. Os selos dos bicos e as arruelas, né? Do bico injetor. A gente comprou na concessionária também junto com a bomba de óleo. R$ 60, essas pecinhas aqui. Tá? Aí tivemos que, em outro lugar, comprar o bronze de chumaceira e as arruelas de encosto. Né, ó. Bronze de chumaceira, né, ó. R$ 231, tá? E os caldos do vira brequinho, ó. R$ 108, tá vendo aí? Beleza, né? E aí o proprietário quer logo colocar o kit de embreagem de novo, porque ele acha que tá duro e tal. Então a gente comprou um kit sax, que vem com rolamento. O look não vem com rolamento. Pagamos aí R$ 850, ó. Por esse kit de embreagem sax, tá? Pra Hilux. Agora, o mais interessante é o valor que a gente pagou na bomba de óleo, ó. Genuína. Tá vendo aqui, ó. Toyota. Uma bomba original, ó. Por essa bomba aqui na concessionária, a gente pagou R$ 780, por incrível que pareça. O proprietário não deixou a nota dessa peça comigo, ele esqueceu de trazer. Tá, ó. Ó, New Land Veículos. Você pode ligar aí pra essa concessionária em Fortaleza, tá? Concessionária Toyota. É só puxar no Google. Liga pra lá e pergunta o preço, tá? R$ 780,00, bomba de óleo original Toyota. Na auto peça, a bomba paralela tá mais de R$ 1.000, tá? Então tá aí, ó. Bomba de óleo original. Tá aí todas as peças de qualidade com preço bem acessível. A minha ideia era reaproveitar os pistões, mas a retífica condenou eles por causa desses riscos aqui na saia, ó. Tá? A retífica condenou os pistões. Lá não vende pistão, é porque lá eles querem um trabalho garantido, né? E aí a gente comprou um jogo de pistão novo. E tá aí. Jogo de junta do motor, completo. Kit de embreagem, bronzinas, calças e tudo, né? Motor todo retificado, não precisou trocar a biela nem nada. E tá aí, tá? Motorzão do nosso patrão aí vai ficar zero, 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 zero bala, tá? O que é que acontece? Esse motor travou por falta de lubrificação, né? Aí deixa eu fazer outros comentários aqui em relação, né? Muita gente criticando. Ah, eu teria começado por baixo. Ah, ele errou. Ele não tirou o carro também. Quem escreveu esse tipo de coisa aí, infelizmente, tá? Aqui a gente não quer ser melhor do que ninguém, mas... Eu trabalho com caminhonete há vários anos, cara. Então, sinto muito. Mas tirar carta de caminhonete 4x4, gente, não é igual tirar carta de Gol e Fiat Palio, tá? Ah, ó. Aqui tem um diferencial dianteiro, tá vendo? E uma caixa de direção. Então, assim, não é viável tirar carta, tá? A gente tira o motor mesmo aqui, tá? Tá beleza? Mesmo que tu tenha esse trabalhão danado. Tirar um diferencial, mexer em homocinética, sacar pivô, né? Ele vai ser ruim de sair ali, ó. Que vai bater ali no chassi do carro. Aí depois tu vai afastar a caixa de direção. Tu ainda vai ser atrapalhado por essa peça do chassi aqui, ó. O cárter não sai não, cara. Muita dificuldade. É muito mais fácil tirar o motor. E olha que se isso aqui fosse com câmbio automático, era mais fácil ainda tirar o motor, tá? Muito mais fácil tirar o motor. Então, assim, tirar carta desse tipo de carro aqui. Se fosse um caminhonete 4x2, beleza. Talvez ainda tivesse uma barra estabilizadora na frente pra atrapalhar. Mas aí seria mais fácil, né? Aqui não, cara. Aqui é 4x4, tá? Se você discorda do que eu tô falando, faça o seguinte. Quando chegar uma dessas na sua oficina, faça o teste. Tá? Tire caixa de direção, diferencial dianteiro e tire o cárter. Tenho certeza que você vai se arrepender depois, tá? Porque eu já fiz esse serviço. Então, não vale a pena, tá? Tu vai mexer em roda, mexer em suspensão, sacar pivô e tal e tal, tá? Então não faz o mínimo sentido, não. Tá beleza? Outra coisa, se o motor trava por fato de lubrificação, você tem por obrigação desmontar ele inteiro. Pra ser todo verificado, né? Como você vai saber se sofrer algum desgaste nos cilindros se você não desmontar? Como você vai saber se não afetou os mancaus dos comandos de válvula se você não desmontar? Então por aí vai. Não é só biela que trava o motor não, tá? Como muita gente tá dizendo aí. Fala sério, hein? Esse motor aqui, um KD, eu já peguei ele travado, só aqui, ó. Um eixo balanceador desse travou e o motor travou. Eu lembro na ocasião que eu desmontei essa parte da frente aqui, essa bucha aqui, ó. Tá vendo, ó? Tava um pedaço pro lado de fora. Em outro motor desse que eu mexi. Na verdade eu já mexi em vários, né? Tinha um pedaço da bucha pro lado de fora. Aí o motor travou inteiro. Eu tirei a tampa das engrenagens primeiro. É o mesmo procedimento, tá? Por quê? O motor tem vários componentes. É diferente. Não é igual o motorzinho a gasolina, que só tem coisinha pequena, né? Assim, ó. Tá? Assim é batata, né, mano? Hein? Aqui tem outro caminhonete 4x4, ó. Tá? Motorzão sprint, tá? Tô resolvendo o problema dela aqui. Tu acha viável tirar o cárter? Porque tu nunca se deitou embaixo aqui, ó. Hã? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha o diferencialzão aí, ó. Vai mexer em barra. Ó a barra estabilizadora aqui no meio, ó. A barra de direção bem grande. Então, assim, ó. Você é doido? Dá mais trabalho você inventar de vir tirar um cárter desse aqui do que você tirar o motor completo. Tá? Então, no mais, é isso aí. Tá? Sobre a AKM do carro rodado, eu não sei ainda. Quando eu montar, eu vou mostrar aí quantos KM tinha. Mas tem pouco, não tem, não tem. Pelo menos lá no odômetro, não marca 200 mil, não, tá? Aqui mesmo foi, na minha opinião, um vacilozinho do dono do carro. Mas, fazer o quê? Já era, amigo. Agora vamos reparar o motorzão aqui. E esse vai ficar zero, hein? Vai ficar novo demais. O proprietário desse carro não tem intenção de vendê-lo. Nem de trocá-lo, nem nada. Vai usar por muitos anos. E essa forma que a gente tá fazendo aqui é o correto. Tá? Então, tá aí. Vamos proceder aqui com a montagem do bichão. Logo, logo a gente volta com ele funcionando aí, ó. Ronronando igual um gato. Valeu. Muito obrigado a todos. Pronto aí. Eu já montei os pistões novos nas bielas, né, ó. A forma correta de você montar o pistão desse motor aqui na biela é da seguinte maneira, ó. Tá, ó. Aqui na cabeça do pistão, ó. Tem a seta. Que quando tiver montado lá no bloco do motor, ela vai ficar virada pro lado das engrenagens de distribuição do motor, né, ó. Mas aqui na biela você faz o seguinte, ó. Nessa montagem aqui, você monta o pistão. Essa seta tem ficado do mesmo lado, ó. Desse ressalto aqui da biela, tá vendo, ó. Ó. Seta. Do mesmo lado do ressalto da biela, tá, ó. Essa é a forma correta de montar o pistão na biela desse motor 1KD. Tá, ó. Seta. Do mesmo lado do ressalto, né. Ressalto dianteiro da biela. Assim chamado. Tá vendo aqui, ó. Ó. Tá. Todas as travas já no lugar, lubrificadinho. É isso aí. Agora vamos procedendo aí. Vamos montar o motor. Valeu. Agora eu vou instalar aqui, ó. O virabrequim, tá, ó. As bronzinas já tá no lugar. Lubrificada, tá, ó. Se certificar de colocar a bronzina certa aqui, ó. No bloco, tá. Que é essa que tem essa linha. E o furinho de lubrificação. Tá beleza, ó. Não tem errada, né. Tem uma trava. Antes de colocar o virabrequim, não esquece de colocar, ó. Os jet cooler, tá, ó. Porque depois que o virabrequim no lugar é mais ruim de colocar. Então tu coloca antes, tá. Depois que eu colocar o virabrequim aqui, eu venho com as primeiras duas arruelas de encosto, ó. Que são as de baixo. Aqui no motor 1KD, elas ficam aqui, ó. Na parte de trás no eixo. No último mancal, digamos assim. Tá. Essa parte que tem esse chanfro é voltada para o virabrequim. E essa parte lisa é voltada para o bloco. Tá, ó. Isso aqui você monta assim, ó. Tá vendo? Essas outras duas aqui que tem essa orelhinha, elas vão aqui no mancal, tá, ó. Então tá aí. Agora eu vou colocar o virabrequim. Já eu volto. Show. Então tá aí. Eu já montei aqui boa parte do motor aqui, né. Então eu vou lavar o cárter para colocar. Não falta muito ainda para ele ir para o lugar, tá. Mas aqui... Já tá aí os pistão novos tudo no lugar, né. Os anel. Tudo show de bola aí, ó. Já tá torqueada aí o vira e as bielas. A bomba de óleo nova aí, ó. Já tá no lugar também. Já tá tudo no ponto aqui, ó. Aqui é a rodinha fônica que eu nem vou botar. Tá, ó. Tudo no sincronismo aí já o motor, tá, ó. Aqui a gente tem, ó. A engrenagem da bomba de óleo. Tem um dois, ó. E vai ficar um dente no meio dos outros dois aí, ó. Do eixo balanceador, tá vendo, ó. Dois e dois, tá. Aqui no virabrequim, ó. Um e um, tá, ó. Engrenagem do virabrequim com engrenagem de bomba de óleo. Engrenagem do eixo balanceador, né. Com engrenagem da bomba de óleo também, tá. Esse eixo balanceador aqui, ó. Ele é o dois, tá, ó. E aqui, ó. Um. Beleza. Aqui engrenagem intermediária, né. Pra abrir sobre as vibrações, né. Aqui, ó. Cinco e cinco. Tá vendo aí, ó. E aqui a engrenagem da bomba de alta pressão. Com engrenagem intermediária, ó. Quatro e quatro. E aqui o eixo balanceador. Ó. Três e três. Com a engrenagem da bomba de alta pressão, tá. Já tá no sincronismo. Voltou aí. Tá show de bola. Agora é só montar. E aí amanhã eu já vou colocar ele no lugar, beleza. Então tá aí. Tá. Ainda vai a rodinha fônica aqui, ó. Vou tirar esse parafusinho daqui, né. Colocar ela, tá. Só amanhã. É isso aí. Vamos procedendo. Vamos ver se amanhã já funciona o bichão. Valeu. Tamo junto, hein. Então tá aí. Eu já terminei a montagem do motor 1KDF-TV. 3.016 válvulas turbo diesel. Tá aí o bichão no lugar. Montado, ignição ligada. Já fiz código de compensação do injetor. Nada de falha. A única falha que tem é desse sensor aqui, ó. Temperatura da entrada do ar. Que vai no intercooler. Quando eu montar o intercooler apaga a falha. Tá. Não vaza água, não vaza óleo, não vaza nada. Tá. Motor funcionando plenamente já. Tá. Aqui algumas peças velhas, né. Em comparação com as novas que a gente usou. Tem aqui as embalagens, tá. Bomba de óleo original. Toyota, tá. Genuína. Tá. Pagamos R$ 780,00 por essa bomba de óleo na concessionária. Tá aqui a velha na caixa. O que sobrou do jogo de juntas que usamos da marca Metal Leve. Tá. R$ 289,00. Aí os retentores velhos. Algumas juntas que sobrou. Jogo de pistão usamos Malley, né. Pagamos R$ 1.000,00 por esse jogo de pistão. Aí os pistão velhos. Tá. E junto com as bronzinas de biela ficou R$ 1.100,00 e alguma coisa, né. Bronzina de biela tudo Malley. Bronzina de chumaceira Malley. E tal. E tá aí o bichão montado. Já tá funcionando bem pleno. Tudo limpo. Tô terminando de dar uma consertadinha no chicote. Pra ficar bacana pro dono do carro. Aqui a gente faz assim. Tá. E tá aí. Mais um serviço realizado com sucesso. Tá. E primeiramente eu queria dizer o seguinte. A gente que posta nosso trabalho na internet. Nós estamos dando a nossa cara a tapa diariamente. Recebemos críticas. E é normal. Tá. E recebemos críticas desonestas, né. De pessoas que nem sabem do que estão falando. Né. No primeiro vídeo do carro. Muita gente xingando, né. As pessoas e tal, né. Na internet é muito fácil fazer isso. Enfim, né. Muita gente dizendo. Ah, eu começaria por baixo. Tiraria o kart. Não sei o que. Blá, blá. Primeiro que eu já peguei um motor destravado. Um eixo balanceador. Tá. Um eixo balanceador. Então. É. Trabalhar com esse tipo de carro aqui. Caminhoneta 4x4 a diesel. Não é igual trabalhar com Fox. Nem com Fiat Palio, tá. E tirar kart desse tipo de carro aqui. Principalmente da Hilux. É inviável. Né. Dá mais trabalho tirar o kart do que tirar o motor. Pra você ter ideia. Essa aqui é equipada com câmbio mecânico. Mas. Acho que um câmbio automático ainda é mais fácil ainda tirar o motor. Tá. E agora eu vou mostrar pra vocês por baixo do carro com o motor no lugar. Como é que fica esse kart aqui. Tá aí. Só a frente dele. Do kart, né. Aqui você tem, ó. O chassi do carro. Tá vendo, ó. Ó a proximidade. Né. Fora isso. Besteira. Aqui você tem, ó. Um diferencial dianteiro. Né. Pra você tirar esse kart com esse motor no lugar. Você tem que desmontar tudo isso, ó. Um diferencial dianteiro. E bem aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Ó. Isso aqui. Isso aqui é uma caixa de direção. Então, dá uma olhada se você realmente, sabichão, tirava o kart mesmo. Será? Acho que não, né. Eu acho mesmo que você nunca fez esse tipo de serviço. Você só tá aí pra aparecer. Né. Então, tá aí, ó. Caixa de direção. Diferencial dianteiro. Mais chassi do carro. Né. Ó o kart onde tá, ó. Olha o tamanho desse kart, ó. Ó. Opa. Ó. E aqui tá a tropa de aspiração. Bem aqui. Então, assim. Você não tiraria o kart não. Tá. Você só comentou isso aí mesmo pra aparecer. Né. E pelo teor do comentário dá pra saber que você não entende do que tá falando. Enfim. Não tô aqui pra bater cabeça com esse tipo de besteira. Até porque eu trabalho com isso aqui há décadas, tá. E nem faz sentido o que você falou. Enfim. Espero que você assista esse vídeo. É voltado a você que fez esse tipo de crítica indecente, né. Tá. Eu tenho outra caminhonete aqui, ó. 4x4. Essa aqui é uma Frontier 2006. Equipada com motor Sprint. Né. Um 2.8 12 válvulas turbo diesel. Certa vez eu postei outro vídeo de um carro desse. Era uma S10. E o cara veio me zoar. Nossa. É 3 cilindros o motor. Mas depois ele apagou o comentário. Que ele teve ideia da merda que ele falou, né. É o que eu tô dizendo, ó. O cara não sabe do que tá falando. Mas quer criticar, né. Por quê? Quer dar uma de foda. Mas não sabe do que tá falando. É um motor que tem 12 válvulas. Ele tem 3 válvulas pra cada cilindro. Faz as contas. 3, 6, 9, 12. Será que é obrigado o motor ser 3 cilindros? Tá. Ah, vamos supor que você pega esse carro aqui na sua oficina. O motor travou. Ah, eu já sei que é biela, né. Tem muita gente aí que parece que usa bola de cristal. Porque o cara já sabe que é biela. Né. Então tu vem e tira o kart aí, ó. Dá uma olhada. Tá ali o diferencialzão. Ó. Bichão. Tá o kart. E no motor sprint tu sabe que tem uma carcaça traseira. Que protege as engrenagens. Tu não vai conseguir tirar esse kart fácil. A não ser que tu mexa lá no câmbio. Então assim. É mais fácil tirar o motor mesmo. Quem trabalha com caminhonete. A diesel. Como eu há vários anos. E vans. Sabe do que eu tô falando. Então. No mais é isso aí. Tá. Motor reparado. Vou ligar ele pra vocês verem. Funcionamento do bichão. Código de compensação de injetor. Já instalado. Via scanner. Tá, ó. Aí agora, ó. Pera. É só um tapa, ó. Vou blBr supercomputer. Fala. Pera. Fala. Pera. Pera. Guardar. Pera. 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 Então tá aí o bichão funcionando Já funciona há muito tempo Ah, ó Toyotão Hilux ano 2006 Carro bastante conservado O proprietário tá muito satisfeito Gastou pouco reparando o motor Bem distante Do que falam, né Uma coisa que eu tenho pra dizer É a proprietária desse tipo de carro Quando você chegar em uma oficina Com um carro desse Tiver com um problema similar a esse, por exemplo Problema de motor Quando o proprietário dessa vulga oficina E tal, disser pra você que você vai gastar 25, 25 mil 30 mil reais O conselho que eu dou a você é sair de lá Fuja Por quê? Não tem como saber quanto vai gastar Antes de desmontar o motor Antes de enviar pra retífica Não tem como saber disso Tá entendendo? Eu trabalho dessa forma Eu não sou adivinhão Eu não tenho bola de cristal Então jamais um carro desse Vai chegar aqui na minha oficina Eu vou dizer pro cara Que ele vai gastar Uma quantidade de X Eu não tenho como saber A única coisa que eu sei É o valor da minha mão de obra Pra realizar o serviço Isso eu passo pro dono do carro Agora o valor de peça Não sei Tá? Eu só vou saber depois que eu desmontar o carro Via pra retífica Nesse caso aqui, ó Eu pensei que a biela não servia Pensei que eu vira brequinha Pra um corte muito alto E nada Ficou biela 0,50 E chumaceira Os fixos Ficou 0,25 Tá aí? Botosão 0 Pistão novo Camisamos o bloco Botamos pistão novo Malley Bomba de óleo original Toyota Jogo de junta Metal leve também Tá? E tá aí Esse aí é o resultado do trabalho Tá? Entendendo aí? Então é assim que se trabalha Dessa forma Né? Trabalhar com achismo Adivinhação Pá Fala sério, né cara? Muda de ramo, tá? A ideia que eu tenho pra dar a você No mais é isso aí, ó Mais um serviço concluído Com total sucesso Feito da forma correta E é isso aí O que é que eu faço agora? Agora eu vou correr pro abraço, meu irmão Tranquilo? Hã? Olha só Escuta esse som Então é isso aí Tá? Agora mudando um pouco o foco aqui do assunto Eu queria falar de um grande amigo meu Que é o Carlos Da Cartec Eletro Automotiva Que é uma oficina que fica lá em Palhoça Em Santa Catarina Ele tá oferecendo um curso de Eletricidade E ar-condicionado automotivo A primeira turma já tá fechada A segunda turma pro dia 19 Olha Você tem direito a estadia E refeições Tá? No tempo lá que decorreu o curso Tá? Eu vou deixar acima Desse vídeo O link do canal dele Do Youtube Onde ele explica Bem direitinho Como é que é o sistema do curso dele Só tem a falar É um cara 10 anos É um cara show de bola E você só não aprende com ele Se você não quiser Tá? A primeira turma tá fechada Mas a segunda tá aí pro dia 19 E é isso aí Aconselho vocês aí Fazerem o curso lá Na Cartec Eletro Automotiva Cidade Palhoça Santa Catarina Beleza? Mais uma vez Vou deixar acima O link do canal dele Onde ele explica Bem direitinho O curso que ele tá Oferecendo Tá? Ele é um dos administradores Dessa página É um cara de alta Alta confiança Um cara show Tá? É isso aí Tá? E pronto Agora vamos pra casa Tomar uma Tá aí mais um trabalho Realizado com sucesso Aqui Na nossa humilde oficina Tá? Forte abraço a todos Até a próxima, hein? Amanhã eu volto Andando nela Tá? Vou montar o restante Amanhã tem outro vídeo dela Beleza? Então valeu Muito obrigado a todos Tá? Aqueles que gostam Do nosso trabalho Um trabalho bem feito Muito obrigado a todos Aqueles que não gostam Tranquilo Muito obrigado Pelo menos vocês Estão assistindo Tá? É isso aí galera Valeu Ah, sobre a KM do carro Que um rapaz perguntou Esse carro Marcando aqui Só tem 141 mil KMs Tá? Bem A luz do óleo Tá funcionando normalmente Ó Como você pode ver ali Acendeu a luz do óleo E apaga normal Tá? Não sei se o proprietário Do carro Quando deu problema Nesse carro Não viu Ou não entende Não sei Interessa Ele trouxe o carro Para me resolver o problema A gente está resolvido Até da maneira Que ele queria fazer mesmo Tá? Sobre esse motor aqui É um dos melhores motores Já equipados em caminhoneta Eu já peguei Rylux dessa Com 800 mil KM E você liga Parece que é novo Tá? Enfim Vai do cuidado Ele comprou esse carro Há um ano Quando eu renovi Esse motor Eu já vi Que já tinha sido mexido Eu não sei Se foi feito Uma meia sola Não sei Agora não está feito Meia sola não Agora está feito O negócio certo Direito Tá? E é isso aí Agora sim Me despedindo Muito obrigado a todos E até a próxima E até a próxima Tem o bichão montado Agora eu vou colocar o capô E sair com o carro Olha a piseira Então está aí Agora é hora Da gente andar Com a Hilux Tá? O proprietário já está vindo Pegar o carro Deixa eu passar aqui Deixa eu botar o cinto Né, cara? Eu vou para a BR-116, mano Pode dar B-O Aí Opa Pronto Vamos lá Ela está fazendo um barulhinho Na turbina Proveniente do conjunto Rotativo Eu não mexi nisso Vou falar com o proprietário Se ela já tinha esse barulho Provavelmente já deveria ter Até porque eu não mexi Na turbina O barulho é proveniente Lá Do conjuntinho rotativo Mas, fora isso O carro está Topzera Qualquer coisa Se ele quiser resolver Essa parte Eu indico onde ele compra Um conjuntinho rotativo novo Que nem aquele Que eu coloquei Na outra Hilux Já troquei Acho que de umas Quatro Hilux Essa peça Por aqui não encontra A gente compra No mercado livre Vendedor lá Dá garantia e tudo É um cara Que eu costumo comprar dele E um valor bom Vamos pegar aqui A BR-116 Vou fazer rápido Para o vídeo não ficar Longo Toyota Hilux 2006 Câmbio manual Eu particularmente Prefiro as com câmbio manual Nada contra as automáticas São carros ódio Mas eu prefiro a manual Mas aí vai do gosto O conforto da automática Claro Outra história Mas É isso aí Para quem gosta de dirigir Eu gosto de dirigir Então prefiro a câmbio manual Barulhinho chato Barulhinho chato né Que a turbina está fazendo Mas Como eu recebi o motor O carro com o motor Sem funcionar Não dava para saber né Mas Não tem nada a ver Com o motor né Que a gente fez Já é um outro problema Vou passar para o proprietário Se bem que isso aqui Não vai impedir ele de rodar Eu conheço gente que Roda anos Com esse barulho aí Na turbina Tem gente que até acha legal Bonito Eu não gosto Mas Aqui nas Muito buraco Uma rodovia federal Dessa aqui É uma vergonha Tem que estar Tanto tempo parando o carro Senão você acaba o carro No buraco Você é doido É isso aí Vamos pegar uma partezinha Melhor dela agora Essa tartaruga ali Saia da minha frente né Vou dar um espaço para ele né Pronto Parte melhor da BR Agora vamos Olha o açudão cheio Eita coisa linda O Nordeste merece hein É isso aí Não estou forçando Está o carro Estou só mesmo na manha Até porque nem dá né Esse cara nem deixa a gente ir Mas ficou muito bom O som do motor Pegando bem o carro Olha esse barulhinho Que tem aí na turbina Que eu não sabia Mas está tudo ok Tenho que parar aqui Porque eu já colei no cara Vou botar aqui uma terceira Na velocidade que eu estou Aí Não quero alongar muito o vídeo né Que é até bobagem Isso aqui Mas só para mostrar A gente testando o carro né Melhor você reparador Testar Do que o dono do carro Pegar e acontecer alguma coisa Você não sabe né Então é dessa forma aqui Que a gente procede Felizmente tem um carro Na minha frente Esse carro tem 141 mil km Está registrado ali Não sei se alguém alterou Isso aí Agora é na hora De eu passar dele aqui Vou passar Para passar Na bichona Já era Acabou de andar tá Para passar daí Na moral Vou colar no HB25 Vai da frente Na frente da minha Hilux Aqui só anda a placa Já colei no carro Aí tem que parar Enfim Vamos agora pegar aqui Uma parte melhor Da rodolvia Estou só com a mão Gente Então eu não estou Parei aqui atrás O cara parou E não sai da frente Uma mulher Onde é que ela para No meio da rodolvia E não sai da frente Está que pariu Você é doido E a minha faixa aqui Agora vamos lá Estou só mantendo No meio da rodolvia Não estou pisando É isso aí Vou entrar ali Mas já vou ter que parar Eu vou entrar ali Acho que passei da minha entrada É isso aí É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Vídeo teste aqui Da Hilux Eu estou totalmente reparado Agora eu vou entrar ali Vou dar uma paradinha aqui Até mais na frente É isso aí Para o vídeo não ficar muito longo Tchau 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 Tchau